Conexão Espiritual com Monique Papa Olá amigos, tudo bem? E agora você virou espírita. Você conheceu essa doutrina tão maravilhosa que te traz esclarecimentos sobre reencarnação, sobre a existência do espírito, sobre a pluralidade das existências e a partir daí isso está te fazendo tão bem e você está tentando evoluir moralmente, trabalhar aquelas questões que você precisa se aperfeiçoar. E quando você se sente bem com algo que te faz bem, você quer passar esse conhecimento adiante. E o que a gente acaba fazendo? A gente tenta passar essa informação para aquelas pessoas que estão próximas da gente e que a gente tanto ama. Então nós começamos a querer convencer as pessoas que estão ao nosso redor a respeito do espiritismo. E muitas das vezes os nossos amigos ou os nossos familiares não aceitam essa nova informação, esse novo conhecimento. E eles já passam a negar essa informação. E aí o que você faz? Você fica chateado, frustrado, querendo que essa pessoa também tenha esse mesmo conhecimento que você, não é verdade? Pois é, nós temos que entender que cada espírito está num grau de evolução e cada um vai ter seu tempo para conhecer a doutrina espírita. Isso não significa que lá na frente eles não possam ter este conhecimento ou adquirir este conhecimento. E também sentir esse bem-estar que você está sentindo agora, todo esse esclarecimento. Mas não adianta a gente querer forçar a pessoa a conhecer uma coisa que ela não aceita hoje. Cada um tem um momento para aceitar o espiritismo, conhecer a espiritualidade. E aí você fala, mas Monique, eu quero fazer tanto o Evangelho no Lar com os meus familiares e só eu sou espírita. Quando eu vou fazer o Evangelho no Lar, eu tenho que me isolar no ambiente da casa para fazer esse Evangelho sozinho. Pois é, continue fazendo isso. E quando você estiver fazendo o Evangelho, coloque o seu pensamento, essa sua vibração para este familiar. Quem sabe, aos pouquinhos, ele não vai conseguir entender um pouco do espiritismo. e muitas vezes tem pessoas que ficam ali isoladas, fazendo o Evangelho, mas os parentes estão ali, não estão participando, mas estão ouvindo aquela palavra. E quem sabe isso não chegue no momento que toque o coração dessa pessoa. Não adianta a gente querer forçar, levar a pessoa no centro espírita no momento que ela não está querendo aceitar essa nova informação. Então a gente tem que ter muita paz, muito respeito e muita caridade com essa pessoa. Não adianta a gente querer forçar uma situação. Muitas das vezes você acaba convivendo com uma pessoa que é evangélica, uma pessoa que é católica e que é uma pessoa do bem também. E talvez ela não esteja no momento adequado para receber a informação do espiritismo. Apesar de você saber que isso faz muito bem, que faria muito bem para ela. Então vamos ter paciência, muita tranquilidade, que a hora, o momento que for oportuno, ela vai sim procurar a informação, vai procurar o espiritismo. Pode ser que isso não aconteça nem nessa vida. mas só o fato dela saber da existência, saber do fato de você participar dessa doutrina e ficar tão encantado com as respostas que você recebe, pode ser que em algum momento venha despertar nessa pessoa o interesse pela doutrina. Então não desanime, não fique chateado. A gente tem que ter paciência, saber que todos somos irmãos e cada um está num momento da vida e num grau de evolução e que muitas vezes não chegou o momento dela. Tudo bem? Então era essa a reflexão que eu queria deixar hoje para vocês. Um grande beijo e até a próxima.